Você sabia que nessa cena do episódio 3 da primeira temporada de The Chosen, Jesus está contando a história do profeta Eliseu, onde duas ursas surpreendem 42 crianças que zombaram de sua calvície? E naquele momento todos ficaram olhando. Então ele chegou e disse, o que é isso? Quem está aqui? Aí ele apareceu e fez o som bem alto.